E aí galera, beleza? Como eu disse aí nos grupos, vou voltar a fazer os vídeos Tentar fazer bem constante, pelo menos um por semana Vamos ver o que dá Tô trabalhando bastante nos drones pra montar eles e tudo E agora eu tô focando bastante na questão dos voos o que? Focar em voltar a performance que eu tinha antes Tentar manter a estabilização de altura Tentar fazer umas curvas mais suaves Conseguir enquadrar mais as coisas nos vídeos e tudo Então basicamente é isso Eu tô indo encontrar um rapaz aqui Que parece que voa aqui na cidade O lugarzinho que eu cheguei aqui Acho que a gente vai bem ali naqueles pilares ali Vamos ver no que vai dar E aí 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 That I'm a lonely dude Would you love me? I've been searching Always wanted more Can you hear me? I've been searching But you don't wanna eat it Don't wanna worry about this Don't try the things you wish When you're in that place You want that kiss Do you believe me? That I'm a lonely dude Would you love me? I've been searching Always wanted more Can you hear me? Do you believe me? That I'm a lonely dude Would you love me? I've been searching Always wanted more Can you hear me? Love was still meant to be Love was still meant to be Tchau.